Alô galera que tá ligadinha, aqui quem fala é o Hugo Pena E aqui é o Gabriel Nós estamos aqui pra desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todos vocês aí da Tupi Com certeza, tudo de bom pra vocês, tá bom? Deus abençoe a todos Beijo no coração